Pegando a propósito da mensagem da nossa ouvinte, Alice Mendes, ela fala assim, Pétria, infidelidade entre mulheres e homens. Se há diferença, não sei, mas as consequências são as mesmas. Diz aqui Alice Mendes. E a gente tá falando no nosso quadro Consciência no Cotidiano a respeito de fidelidade, infidelidade, homens são mais infiéis, mulheres são mais infiéis. A gente segue nessa nossa série aqui pra falar de ciência e consciência no nosso cotidiano. Uma hora e trinta e nove minutos. Consciência no Cotidiano Com Cláudia Feitosa Santana, neurocientista, colunista aqui do Revista CVN. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde, Alice. Ela tá esperando aí pra saber quem é mais infiel. A gente faz hoje aqui um apanhado do que a gente falou nas duas últimas semanas, né Cláudia? Você trouxe pra gente muitos estudos, muitas análises, comportamento inclusive dos animais, estudos em relação aos animais, pra falar sobre fidelidade, infidelidade e pra gente amarrar no nosso quadro de hoje essa nossa conversa, tem como a gente bater o martelo, homens são mais infiéis, mulheres são mais infiéis. Como é que a gente pode olhar pra ter consciência no nosso cotidiano e mais consciência sobre a nossa natureza e agirmos sobre a nossa natureza com consciência? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tá cada vez mais difícil bater esse martelo. Mas, então, se um dia realmente, e pode ser que, mais assim no passado, os homens poderiam ter sido mais infiéis, homens ser mais infiel que mulher, tá virando um mito. No sentido que, como é que eu vou explicar? Vou explicar tudo direitinho. Em primeiro lugar, as estatísticas e as pesquisas são muito difíceis nessa área. E primeiro, por quê? Pode ser que os homens não tivessem vergonha de mentir no passado, e hoje podem ter. Pode ser que as mulheres tivessem mais medo de mentir no passado, e hoje têm menos medo. Então, as estatísticas passadas são extremamente complicadas. Muitas das estatísticas sobre a fidelidade e infidelidade, sabe de onde que ela vem? Dos estudos pra doenças sexualmente transmissíveis, que são extremamente úteis. Só que eles não podem nem usar essa palavra. Eles têm que usar termos pra saber o número de parceiros, se é seguro ou se não é, pra saber a consequência disso nas doenças que são transmitidas. E aí que, por exemplo, o que é infidelidade? Infidelidade é você fazer sexo com uma pessoa sem o consentimento do seu parceiro ou da sua parceira. Aí você imaginando uma pesquisa pra essas doenças sexualmente transmissíveis, a pergunta assim, você teve um outro parceiro que não seja o seu marido ou a sua esposa nos últimos meses? A pessoa vai dizer sim ou não. E se ela tá num relacionamento aberto? Não caracteriza a infidelidade? E se ela brigou, saiu de casa ou ficaram dois meses sem se falar e teve sexo com uma outra pessoa? Também não há infidelidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com todos esses números. Mas olha só, a sociedade norte-americana, como sempre, são os melhores em ter estatísticas mais confiáveis. Dá pra gente generalizar? Pode ser que sim, porque mesmo que não seja exatamente igual, e tende a ser muito parecido. E eles, da Universidade de Chicago, fazem já há um bom tempo algumas pesquisas nesse sentido. E olha só, o que eles mostram? Que se, de fato, os homens antes eram mais infiéis, a tendência está mudando completamente nas últimas décadas. Então, quando você pega homens acima de 65 anos, isso para os americanos, tá? Um quarto diz que já foi infiel. E você pega mulheres, menos de um décimo, né? Vai dizer que sim. Agora, se você vai para a população mais jovem, é praticamente a mesma coisa. Tá ali, ó, muito parecido. Quando você olha as pesquisas de países nórdicos, também tá muito próximo, muito parecido. Então, é isso que vem mudando ao longo do tempo, se é que sempre foi para os homens mais infiéis, que as mulheres, ou a gente também dizer de gênero feminino ou gênero masculino. Porque é mais uma questão comportamental, exato. Eu queria te perguntar, Cláudia, nesse sentido, é uma questão que me ocorreu, assim, desde o início dessa nossa conversa aqui no nosso Consciência no Cotidiano. É, a luz da neurociência, existe diferença? A gente tá falando aqui de diferença de comportamento. Mas existe diferença entre o cérebro da mulher e do homem? Que a gente possa estudar essas diferenças? Como é que a gente pode avaliar isso à luz da ciência? Tá, peraí. Antes de te responder, deixa eu fazer um ganchinho com o que a Alice Mendes trouxe. Boa. Que era, inclusive, o que ela tava dizendo, ela dizia assim, olha, não sei se tem diferença de quem trai mais ou não, mas eu sei que as consequências são igualmente ruins. Um dos grandes motivos hoje, pra ciência, se interessar e querer estudar a questão da fidelidade ou da infidelidade, é justamente pra dar mais diretrizes, mais, como é que fala, mais informação pra que a gente tome mais cuidado com os nossos relacionamentos, pra que, se for caminhar pra acabar, que não seja via infidelidade. Porque quando ocorre a infidelidade, a maioria dos relacionamentos acabam. E a estatística também. Eles acabam imediatamente, na hora que você declara ou na hora que se descobre. E que como o sofrimento que vem junto com a infidelidade é tão gigantesco, e é maior ainda do que só o término, sem a infidelidade em geral, que é importante a gente cuidar disso. Então, já falei que... E aí, Alice, tem tudo a ver com consciência no cotidiano. Vamos tentar não nos machucar uns aos outros. E por aí, vai. Agora, vamos lá pra sua pergunta. Como a gente tá vendo que, se a gente vai... Isso vai mudando, e parece que tá ficando igual, e a tendência justamente é essa, nessa questão... Por exemplo, que a gente tá falando da infidelidade, não tem mais muita diferença de gênero. E aí, como é que fica o cérebro? Bom, já que a gente tá falando dessa história de igual e de diferente, vamos... E já estamos falando do sexo, antes de eu falar do cérebro, vamos falar do orgasmo? Boa. Com toda... Assim, não é pra fazer a U, não. Com toda a seriedade. Bom, em geral, os homens, quando tem problema pra orgasmo, a maioria, na média, o que é? É muito rápido. Pras mulheres, o problema, em geral, qual é? Não ter, não atingir o orgasmo. E aí, muitos podem pensar assim, ah, mas o orgasmo do homem tem uma utilidade fisiológica, ele precisa ejacular, porque o sêmen é o que vai fecundar e que vai ter o feto. O orgasmo da mulher não tem função. E aí, que... Óbvio que não precisa ter função. As mulheres também poderiam ter orgasmo, tanto quanto os homens. Só que, na verdade, tem função. A função do orgasmo da mulher é ajudar o sêmen, facilitar o sêmen a subir. E tem vários estudos nesse sentido. Agora, mais interessante que isso, e o que, já caminhando pra responder a sua pergunta, o que é? Vamos pegar o que acontece com uma mulher tendo orgasmo e um homem tendo orgasmo. A química ali, né? Os hormônios são completamente... Não completamente diferentes, mas são muito diferentes. Só se você olhar pro cérebro dos dois, o homem de um lado e a mulher de outro, e não interessa se é heterossexual, homossexual, não interessa a... Eu não tô falando o homem com a mulher, eu tô falando o homem e uma mulher. Não interessa a possibilidade. A circuitaria de prazer, ela é igual. É o prazer da pessoa tendo orgasmo. Não interessa se é homem ou se é mulher. E aí, o que a gente vai com isso, né? Então, com isso, a gente percebe que o cérebro não tem tanta diferença entre o cérebro de um homem e de uma mulher, do gênero feminino ou do gênero masculino. O cérebro, ele tá muito mais pra um fígado ou pra um coração do que pro órgão genital. E isso, inclusive, eu falo, eu tenho uma sessão no meu livro que eu falo disso, porque a gente precisa ter essa consciência. A gente tá focando nas diferenças. Inclusive, existe um questionamento até que eu trago no livro sobre o neurossexismo, que é pesquisas do passado que encontravam tantas diferenças entre o cérebro do homem ou de uma mulher, inclusive pra mostrar que o homem era mais lógico ou mais competente, e que hoje a gente já se questiona isso, porque as pesquisas já tinham um viés machista. ou, às vezes, elas não eram nem propositadamente assim, era mais inconsciente, era um viés inconsciente. Então, a gente tá muito mais próximo do que diferente. Na verdade, mesmo sendo diferente, as semelhanças, as igualdades são muito maiores. E a gente precisa começar a focar mais nessa questão. Agora, uma pergunta também que eu queria te fazer, eu fico pensando nesses estereótipos de homem e mulher. A gente falou muito aqui no começo também dessa nossa série sobre a sedução, o que vinha primeiro, o amor ou o desejo pelo sexo. Na questão dos estereótipos, Cláudia, de quem nós somos, de como a gente aparenta ser, até nesse processo de atração do outro. Isso influencia também nos nossos relacionamentos? A gente vem falando muito dessa desconstrução, né? Das princesas, né? Falamos muito hoje das mulheres fortes, que muitas de nós somos e com muito orgulho. Como é que esse ser mais essencial, ele tá nesse processo de você conquistar o outro pra estar perto de você, pra uma relação, a gente tá falando aqui de uma relação fiel ou de uma relação monogâmica, como é que tudo isso se desenha aí nesse processo, né? De conquistar ou de sedução ou de estar com o outro do teu lado? Ó, eu ia falar aqui, pensei até em falar nos animais, mas vou deixar os animais de lado, vamos direto no nosso ser humano mesmo. Existe sim uma questão de que a mulher normalmente, assim, aí eu tô falando do heterossexual ou eu até tô falando do homossexual, do homem homossexual que se interessa por um outro, aí depende, mas assim, dá pra, dá pra, pros dois. Existe uma coisa da mulher se interessar por um homem com ombros fortes, uma estrutura de face mais alto do que a mulher, tem o interesse do homem por mulheres que tem um quadril mais alargado que é sinônimo de mais fácil pra carregar o bebê, inclusive de engravidar, tem uma série de coisas. Só que hoje essas coisas elas não fazem mais tanto sentido. Então você pode até se sentir atraído ou não se sentir atraído por algumas questões que inicialmente podem até não serem interessantes, mas aí você vai encontrar um monte de casal que não segue nenhuma dessa regra. E outra, como nós estamos cada vez mais caminhando, estamos longe disso, mas pra uma igualdade, né? A gente pode até falar um pouco mais aí de poder, uma igualdade, a gente caminha pra isso, porque hoje já é diferente do que era há 200, 300, 500 anos. É óbvio que ainda tem situações ruins por aí, mas como se caminha pra isso, essa lógica não faz mais tanto sentido, porque você não precisa de um homem com ombros fortes pra ir pra floresta caçar um leão, pra trazer a caçada. então já não, isso vai perder no sentido, inclusive vai até, a gente vai até se aproximando um pouco mais. Os homens vão ficando, mas não tão musculosos, porque eles vão gastar o tempo com outras coisas. As mulheres aí vão fazer atividade física e elas vão fazer atividade física em geral pra ficarem mais saudáveis, então você caminha e vai tirando isso. inclusive já que a gente tá nesse sentido falando dos estereótipos que a gente vai reduzindo, então se a gente vai reduzindo essas coisas elas vão perdendo aquele peso que elas tinham no passado. Uma das grandes questões pra esses problemas de relacionamento que inclusive no passado, a gente tá falando agora da nossa sociedade, né, assim, da nossa sociedade caminhando pra um pouco melhor. é óbvio que não vai caber pra todas. É a questão do poder é um dos problemas, porque pensa só, quando nós somos desprovidos de poder, não tem uma série de coisas extremamente problemáticas, inclusive sobre isso, não me deixe esquecer, vou dar uma dica de filme aqui até o final do programa, justamente sobre isso. Essa diferença, desigualdade de poder, ele é muito ruim, tanto pra questão do gênero feminino versus o gênero masculino, quanto pra um relacionamento, seja ele qualquer, entre duas pessoas, porque se um tem muito mais poder que o outro, o que que acontece? O desprovido de poder tem muito menos, como é que fala? Negociação, tem muito mais chance de ficar subjugado à vontade aos desejos daquele que tem mais poder. Isso é muito sério. É muito sério. E eu adoro que você falou isso agora, Cláudia, porque, de novo, quando a gente conecta o poder da ciência com o que a gente vivencia nos nossos dias, eu faço questão de falar aqui, eu tô até em algumas páginas que você fala a respeito disso aqui no teu livro, Eu Controlo Como Me Sinto, Como a Neurociência Pode Ajudar Você a Construir Uma Vida Mais Feliz, que inspira muito as nossas conversas aqui nesse quadro, e eu reforço qual o ponto, ter clareza é ter poder, e o que que isso quer dizer? Ter informação e ter clareza em relação às informações que nós precisamos sobre nós, o que que a gente precisa conhecer sobre nós, sobre o nosso funcionamento, isso é ter poder, e a gente pode, inclusive por meio de conhecimento científico, termos mais poder sobre a nossa engenharia, por exemplo, a nossa engenharia pessoal, pra gente se relacionar melhor, pra gente escolher melhor, inclusive nosso parceiro, nossa parceira e tudo mais. Qual é a dica de filme que você deixa pra gente nesse sentido, Cláudia? Antes dela, é isso que você tá falando, que é pra uma mulher que tá sofrendo violência em casa, que é desprovida de poder, mas ela vai ganhando clareza pra conseguir sair daquilo, e é, por exemplo, pras mulheres que começam a falar, eu não preciso do meu marido pra nada, porque ele não tá pagando minhas contas, ele não tá me ajudando em casa, ele não tá me ajudando com os filhos, eu tô fazendo tudo sozinha, ele devia tá dividindo esse sofrimento da carga pesada, do cansaço e não tá, ou seja, onde é que tá isso, né? Ele não deveria tá ajudando, né? Ele deveria tá fazendo tanto quanto, até a gente cai... Compartilhar, né? O compartilhar da vida, né? Que é o bom e o ruim junto. Mas, então, eu vou te dar a dica de filme, mas antes de dar a dica de filme, ontem, pensando sobre a morte da rainha, eu fiquei pensando assim, com todo respeito à rainha, poxa vida, né? Se todas nós fôssemos uma rainha, a gente não precisaria de apenas uma rainha. na colmeia, você tem a abelha rainha e é só ela que manda ali, o resto é tudo operário, é ela que tem o direito, inclusive, da maternidade, não é? Assim, a gente precisa ter consciência disso, né? A gente precisa ter consciência de que todo mundo tem o direito de ser bem tratado, não é só uma rainha. Somos todas nós, temos 200 milhões de mulheres mutiladas no mundo, é demais da conta. Será que travou? Não, tá ótimo, tô te vendo perfeito. Ah, então tá bom. Ok, a dica de filme sobre poder, sobre essas mulheres que deveriam também ser nossas rainhas, Noche de Fuego, 2021, tá no Netflix, é uma diretora mexicana, Tatiana Hueso. Vários prêmios. Noche de Fuego. Eu vou assistir, não assisti ainda, adorei. Maravilhoso. Fala sobre esse assunto. Tem muitos filmes, mas fala sobre as meninas que têm o seu corpo, a sua vida roubada. Mas assim, dá pra assistir o filme, é até relativamente, como é que se diz, não é filme, é uma tragédia real, mas o filme é leve pra gente conseguir assistir até o fim, é isso, vale a pena. Cláudia, Feitosa, Santana, nossa, eu tenho uma neurocientista para chamar de minha colunista. Quero falar que o pessoal tá perguntando do teu livro, deixa eu mostrar aqui o livro da Cláudia pra quem tá no YouTube, se você tá no Bom e Velho Rádio Raiz, o livro da Cláudia Eu Controlo Como Me Sinto, pra você que lê, que puder ler o livro da Cláudia, você vai entender ainda e muito mais aqui de algumas das conversas que a gente tem com a Cláudia falando sobre neurociência, nos ajudando a viver melhor no dia a dia. Beijo pra você aí no calor, tá calor aí em Portugal hoje? Como é que tá? Tá, tá sim, bar condicionado. Gostosinho. Beijo, até sábado que vem. E aí Vamos lá.